Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com Planet Zoo, o nosso zoológico perfeito, o zoológico dos sonhos para mais um episódio nessa nossa série. Eu abri votação e vocês decidiram, e a escolha foi o dragão de Kobodo. Então eu já fiz aqui todo o trabalho aí da separação dos recintos, esse aqui era aquele recinto dos ursos de colar, agora tem esse muro passando aqui, do lado de cá, continua exatamente como era antes, quer dizer, eu passei alguns brinquedos, algumas interações que estavam do lado de lá para cá, como isso aqui por exemplo, agora sobe aqui no rio, isso, os ursos estão bem, eles estão aqui atrás, vamos dar uma olhadinha nos ursos de colar, está aqui a mãe e o filhote, filhotinho muito bonitinho por sinal, e o macho está aqui, então aqui estão os três ursos de colar que nós temos no zoológico, e naquela parte ali da frente vai ser o dragão de Komodo. Então aqui é um recintão, é uma área de carnívoros, né, porque daqui para frente é dragão de Komodo aqui, vamos dar uma olhadinha, está aqui os brinquedinhos que eles gostam, abóbora recheada de sangue, esse saco aqui com comida dentro, água, essa coisa aqui de comer, esse é para comer, tem aqui um negócio de borrifar água, a bandeja de comida deles, um negócio de se esfregar, um lago que eles conseguem entrar por aqui, sair por aqui, e só, não ficou um recinto enorme, mas eu também não pretendo ter muitos dragões de Komodo, uns três aqui, um macho e duas fêmeas, e vai bem. E aqui a grutazinha aqui para eles dormirem, se esconderem, tem uma árvore aqui nascendo bem legal, não ficou assim o melhor dos meus recintos, porque a gente tem recintos muito bacanas aqui, mas está bem decente, está bem direito, está digno aí do zoológico. Aqui já é o leopardo das neves, e está aqui ele, vamos dar uma olhadinha, olha aí, que bichinho lindo, leopardo das neves, opa, e o vizinho é o tigre siberiano, e teve muita gente falando que receberam mensagem que nasceu o filhote de tigre siberiano, e eu realmente não mostrei, porque normalmente quando eu estou gravando, eu não fico lendo essas mensagens não, elas aparecem o tempo todo, é uma atrás da outra, se eu ficar lendo isso, eu não faço o que eu planejei, então eu ignoro todas as mensagens, e sigo com o meu vídeo, mas agora, vamos dar uma bela de uma olhada aí, olha só cara, que cena bonita, está muito bonito esse tigre, vamos ver se a gente acha o filhotinho, olha ali a mãe, e está ali, olha aqui o filhotinho cara, o filhotinho é grandinho hein cara, vamos tirar o pause, vamos dar play, cara que bichinho lindo, nossa ele é bem parrudinho, nem parece um filhote, ele tem o tamanho do leopardo das neves, muito grandinho ele cara, está aqui, vamos ver o que ele é, nasceu com genética boa, é macho, só a longevidade dele não é grande, vai morrer cedo, que é uma pena, mas o resto, que não faz sentido, porque ele tem uma imunidade de 100%, ou seja, ele não pega doença, mas ele vai morrer cedo, é esquisito isso, olha que lindo cara, mãe e filho andando lado a lado, é mais bonito ainda que o tigre de bengala hein, achei esse tigre aqui lindo demais, que isso, olha aí o filhotinho ainda não aprendeu a fugir, ainda tem esses grunhidos que barato, que linda, cenas lindas hein, então tá aí, se eu não mostrei agora, eu estou mostrando o nosso primeiro filhote de tigre siberiano, importantíssimo para a natureza isso, se fosse na vida real, que bom né, mais um tigre siberiano no mundo, já que tem tão poucos, muito poucos, opa, vamos ver se eles estão bem, 82%, o enriquecimento podia estar melhor, pô mas, vamos ver o que mais que eu posso botar aqui para eles, vamos lá, habitat, vamos tirar o dragão de komodo aqui, espécie, tigre siberiano, tigre siberiano, enriquecimento de diversão, de brinquedo, eles estão sentindo falta, então vou botar uma, um quadradinho desse aqui, e uma caixa de papelão, aqui assim ó, vamos botar também, mais uma coisa dessa já arranhar para cá, e vamos ver, tem que ter melhorado, não é possível, a gente botou aí, alguns brinquedos agora, e subiu mesmo, subiu, o enriquecimento foi para 100%, opa, está rolando ali um namoro, bonito, rolou ali um, não foi um namoro, rolou um carinho né, eles se cumprimentaram, está rolando aqui um cocô, não vamos, não vamos dar privacidade para ele, vamos ver as bolotas caindo, está aí, nossa, elas ficam no solo, parece que está plantando aí, semente de alguma coisa, mas não é, isso aí é carne digerida, não vai nascer nada ali, só depois né, porque os nutrientes, as plantas depois absorvem o solo, e fica tudo rico, e assim que a natureza recicla as coisas, muito bonito, gostei aí desse casal aí, de tigres siberianos, já com filhote, já que estamos nos tigres, vamos dar uma olhada no outro casal de tigres, os tigres de bengala, esses aqui ó, olha a diferença, eita caramba, atacou a câmera, que isso, esse aqui ó, tem 3 anos, é um filhotinho também, também é filhotinho, vamos dar uma olhada aqui, se eles estão bem, 97% de satisfação, isso aí é cliente satisfeito, cliente garantido, lembrando aí, falando, é, novidade sobre o canal, não sei se vocês já perceberam aí, que embaixo da tela aí do vídeo, tem umas roupas aparecendo aí, então isso aí é uma coisa nova no canal, finalmente habilitaram, que são os produtos oficiais aqui da loja, do, do, do canal do Lorde Brian, e eles estão avaliando produto por produto e vão liberando, então eu tenho mais de 80 produtos que eu já fiz, só que eles demoram muito para avaliar e aprovar, então, se eu não me engano, hoje só tem 4 produtos liberados, que são umas camisetas, moletom, com uma textura de tigre, um tigre estilizado bem bonito, e vai ter muita coisa vindo com a logomarca do canal aí, muita coisa mesmo, tem umas coisas que ficaram bem bacanas, eu que fiz, só que quem vende é o YouTube com uma tal de Truss, 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 tem lá o nome do site, que é o que faz a venda, junto com o YouTube, a venda eu não cuido disso, o que eu cuido é gerar o modelo e enviar para lá, e eles cuidam de todo o resto, o preço é um pouquinho salgado, porque é feito lá no exterior, eu não tenho como controlar isso, tem lá o preço mínimo, não dá para mexer nisso, e também tem a frete, né, porque como a gente aqui do Brasil tem que trazer aqui para o Brasil, então no final das contas não deve ficar muito barato, mas eu tentei botar o mais barato que eu pude da minha parte, né, mas aí tem o mínimo lá da empresa, então não dá para baratear essa parte deles, e aí o preço fica meio salgadinho, mas nenhum absurdo, deve ter gente que vai conseguir aí comprar, e é uma outra forma aí também de ajudar o canal, e vai vir muita coisa legal, hein, tem coisas aí que ficaram bem bonitas, e eu vou trazer mais, eu vou tentar trazer camiseta com animais, né, já que o nosso canal é focado em animais, está lá a venda já como modelo do tigre, vai vir coisas do Lorde Brian, também botei coisa de gato, e vamos aos pouquinhos, vou botar cachorro, aos pouquinhos, só que eles são muito devagar, eles são muito lentos, demora demais para eles aprovarem lá os meus modelos aí, então vamos aguardando, e lembrando mais uma vez o negócio de ser membro, eu agradeço, quem puder ser membro ajuda muito, hein, são 7 reais por mês, mas não é obrigado a pagar todo mês, você paga 7 reais e fica membro por um mês, depois não precisa renovar, e aí renova quando quiser, não é muito caro, mas eu sei que para muitas pessoas, 7 reais faz muita diferença, faz muita falta, e eu entendo isso, então não tem problema quem não puder, é só para quem pode, ok, então vamos voltar aqui no jogo, chega de falar do canal, vamos falar aqui do Planet Zoo, pessoal, deu para ver aí bem a diferença aí entre os modelos de tigres, hein, esse aqui é mais alaranjado, o pelo parece que é mais curto, é menor, aquela mancha branca na cara não me chama tanta atenção quanto no outro, e são lindos, né, todo tigre é lindo, é impressionante, é um animal bonito demais, olha aí, olha aí essa pose que esse filhote está em cima da pedra, uma coisa linda de ver, hein, está aqui, muito brincalhão aí para variar, e tem mais de um filhote, hein, são dois filhotes que nasceram, o que é ótimo aí, um é o machinho, vamos ver o outro, Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Caramba, esse recinto aqui ele some, esse aqui é o Azad? Não, essa é a Kira, é uma fêmea, então é um casalzinho mesmo, é um machinho e uma fêmea, o que ela está indo fazer aí? Olha lá, o tigre ele pegou o brinquedo, está lá desestressando, está se entretendo, se não fica entediado, precisa, já que ele não caça, né, na vida selvagem os animais usam a caçada aí para também extravasar energia, um monte de coisa aí, olha aí que bonita essa cena, hein, largou aí o cubo, vamos dar uma passada lá nos lêmures, antes da gente colocar lá o Dragão de Komodo, que é o vencedor, e aqui galera, no recinto aqui dos elefantes, pavões e rinocerontes, eu vou botar um pangolim chinês, vai combinar bem, o habitat combina, o ambiente em que ele vive, em muitos lugares sobrepõe aí o que esses animais aqui vivem, então é um animal perfeito, e como o recinto é muito grande, muito grande, ele vai encaixar bem aqui, vai ficar ótimo, e eu resolvo assim de quebra um outro problema, que é a falta de espaço, eu não estava com espaço para pangolim chinês, então eu tenho que encaixar ele em algum lugar, então vai ser aqui, vai ficar muito legal, vai ficar perfeito, outro negócio que eu resolvi foi isso aqui, ó, eu consegui fazer mais esse, essa área, que que é isso cara, como? Ah, olha ali o que que eu fiz, olha o que que eu fiz, eu, nossa, eu cavei um buraco ali cara, vamos pausar rápido, pausa, pausa, os leopardos da neve fugiram cara, que que é isso mano, vamos aqui capturar o animal, é, cadê o outro, cadê o outro? Nossa, não pula não cara, não pula não seu maluco, vamos capturar o animal, vamos dar um play aqui, pronto, captura aí os dois, ah, vocês viram isso? A caixa deu uma inclinada cara, que isso você tá maluco? Vamos lá, transferência, vamos transferir de volta, nossa, não vai mais cair não, beleza, beleza, vamos mexer aqui com o terreno, pelo amor de Deus, olha isso, vamos fechar isso aqui, né, você viu que buraco que eu fiz ali? Pronto, tá resolvido esse problema, e o que eu queria mostrar pra vocês é que eu consegui gerar essa área aqui, ó, foi embora, foi, essa área aqui, e essa área, ela é bem grande, se a gente olhar de cima, ela é maior do que o recinto do meu pardo e do tigre, ó, então cabem duas, dois recintos grandes aqui, e eu tava sem saber onde colocar o urso pardo do Himalaia, então, ele vai ser aqui, o lugar mais perfeito impossível, perto do urso de colar, perto do tigre de siberiano, e do leopardo das neves, o urso pardo aí do Himalaia, que convive em muitas regiões aí com o leopardo das neves, e em outras convive até mesmo aqui com o tigre siberiano, então tem tudo a ver. Agora, um outro animal que eu tô com um problema, e eu tava vendo onde é que eu ia colocar ele, é o camelo, o camelo bactriano, só que o clima dele é deserto, e ele é herbívoro, então ele não tem muito a ver com essa galera aqui que tá em volta dele, mas eu tô achando que não vai ter outro jeito, eu vou ter que botar ele aqui, ó, de algum jeito eu vou ter que botar ele aqui, porque isso aqui, ó, aqui em cima, não vai ser suficiente, eu acho, eu tenho que botar o urso panda gigante, eu tenho que botar o panda vermelho, e vou ter que botar também decoração da China, praça de alimentação, vai ter que ter banheiro, tem que ter toda uma temática chinesa aqui, porque essa parte aqui, chinesa, japonesa, macaco japonês vai ter que entrar aqui, então aqui vai ser China e Japão, eu tô achando que isso aqui, ó, não é suficiente pra tudo isso que eu tenho que botar, então, o camelo que eu tava pensando em botar lá pra cima, apesar de não ter nada a ver com China e Japão, vai entrar aqui, ó, infelizmente não vai combinar muito, mas não existe outra opção, pra lá não pode, pra lá é África, esse camelo é asiático, pra lá então é pior ainda, é América do Norte, não pode, então vai ser assim mesmo, a solução é essa, camelo aqui, urso pardo do Himalaya aqui, e nessa plataforma aqui mais em cima vai ser panda gigante, panda vermelho, macaca japonesa, e decoração, praça de alimentação, temática aí da Ásia Oriental, ok? Vamos dar uma olhada ali nos Lemuris, só pra gente matar aí a saudade do recinto, foi bem bacana, e não, errei, não é Lemuris, aqui são os gorilas, legal, vamos dar uma olhada então nos gorilas, vamos ver se eles estão bem também, tá aí, 92% tá ótimo, lembrando aí os membros, os membros ainda não votaram no nome aí do gorila, nem do tigre siberiano macho, também podem votar agora no nome do tigre siberiano do filhote, que nasceu solitário, que é macho, e dos tigrezinhos que nasceram de bengala, aí o macho e a fêmeazinha, tudo isso aí disponível pra votação, mas eu só tenho 4 membros por enquanto, e eles não estão votando, não sei se eles não estão vendo o vídeo, ainda não chegou a notícia a eles, mas é só escrever aí nos comentários aí do vídeo, que aí eu vejo, e coloco, ok? Por enquanto o único membro que votou foi pro cavalo preto lá da série do Red Dead Redemption, o Negritos, que acabou virando Negrita, porque era uma fêmea, e tá aí, olha aí o gorila aqui cara, gorila fêmea, tadinha, tem uma cara de macho né, a gente olha aqui a cara da gorila fêmea, mas ela tem muita cara de macho, e aqui tá o grandão, o machão aqui ó, dormindo de lado, que nem a gente, dorme que nem a gente, eu durmo de lado, eu não gosto de dormir com a barriga pra cima não, às vezes eu viro com a barriga pra baixo, mas eu durmo a maior parte do tempo assim, que nem ele, olha aí, que legal, acordou, aquela preguicinha né, de quem acabou de acordar, o que que eu faço? Eu vou dar um tempinho aqui, esperar essa murrinha sair, olha aí, legal, todo mundo junto aqui, ele e as namoradas, mas não podemos ficar muito tempo por aqui, infelizmente, o tempo vai passando rápido, vamos dar só uma olhadinha aqui nos lêmures, olha aí, galerinha aqui ó, não tem visitantes ainda, não chegaram ainda os visitantes aqui, desse recinto de lêmures, tem veterinário, vamos caminhando aqui ó, tá aqui, cauda anelada, o vermelho tá aqui, mas agora chegou a hora aí, do dragão de Komodo, que venceu de forma brutal o combate, a votação ganhou fácil, não deu nem pro cheiro, os outros apanharam, então vamos lá, tigres, e aqui chegamos nele, esse aqui vai ser o recinto deles, vamos então, na troca de animais, aparece aí, vamos lá, dragão de Komodo, tá aqui, pra variar, não tem um macho decente aí, fertilidade de 0%, nem vai me dar filhote, e esse aqui é ridículo, você é ridículo cara, mas vai ser ele mesmo, e essas duas fêmeas aqui, vamos enviar pro zoológico, e enquanto eles não chegam, vamos aqui dar uma olhada, na zoopédia, sobre o dragão de Komodo, vamos lá, animal vulnerável, ele é o topo da cadeia alimentar, onde ele vive, ele é o maior lagarto do mundo, e ele caça aí veados, e até búfalos, é búfalos cara, búfalos que é um animal enorme, pesado, assim, eu só imagino um réptil matando um búfalo, se for um baita de um crocodilo, ou se fosse um dinossauro, mas, o dragão de Komodo mata, só que ele não mata na hora, é uma morte horrorosa, na verdade, o dragão de Komodo, você pode até considerar ele, como um animal venenoso, porque aqui na boca dele, tem uma sopa de bactérias, extremamente nocivas, que depois da mordida que ele dá, a ferida, infecciona de uma forma, que começa a gangrenar, apodrecer, o animal começa a ficar doente, não aguenta aquela ferida, ela vira uma sepsemia, e o animal morre, uma morte demorada, dura às vezes uma semana, o animal sofrendo, com aquela mordida lá, infeccionando, doendo, soltando pus, e aí, o dragão de Komodo, vai seguindo o búfalo, porque enquanto o búfalo, está vivo, está em pé, ele não consegue matar não, mas quando o búfalo, começa a ficar debilitado, ele já começa a rastejar, a querer deitar, e é aí, que o dragão de Komodo, começa a morder, e aí ele, praticamente, come vivo, que ele começa a despedaçar o búfalo, ele não tem aquela habilidade, de leão, de tigre, de lobo, de matar logo, esses animais matam logo, eles mordem no pescoço, o animal morre, e aí eles comem, o dragão de Komodo, não tem isso, ele começa a morder, ali na pata, e puxa, e rasga um pedaço de carne, aí puxa na barriga, rasga outro pedaço de carne, com o animal ainda vivo, então assim, eu, eu tenho pavor, da morte que ele causa, acho que é a pior forma de morrer, é atacado por um dragão de Komodo, então vamos lá galera, eu acho que eu fiz uma descrição, meio bruta, espero que ninguém tenha ficado, chocado aí, mas, é a realidade, é, eu tento passar um pouco, de conhecimento aí pra vocês, então assim, olha aí, chegou uma fêmea, a fêmea é bem menor do que o macho, mas, não sei se vocês já perceberam, normalmente o macho é maior do que a fêmea, mas, nos répteis, é muito comum, a fêmea ser maior do que o macho, por exemplo, nas cobras, píton, anacondas, isso aí é bem comum, normalmente a, a fêmea é maior, então nem sempre tem essa regra aí, nos crocodilos o macho costuma ser maior, nos lagartos também, mas nas cobras não, e, chegou uma fêmea, e já saiu, não vi qual foi o lance, provavelmente chegou ferida, vamos aguardar, cadê o meu dragão de incomodo, que eu comprei, que eu encomendei, cadê, cadê, e o veterinário é aqui mesmo, vamos dar uma olhada, será que levaram pra cá, tá aqui, já não deu tempo de ver, bobei, queria ter visto, vamos lá, tá voltando aí com a fêmea, cadê o resto, cara, por que que eles não tão vindo, será que eles tão vindo de lugares muito longínquos, chegou, tá aí a fêmea, vamos ver como é que ela tá, 87%, o habitat, não gostou das plantas, ué, mas são plantas tropicais asiáticas, que doideira, vou ter que dar uma olhada aí, não gostou das plantas, mas, 87% tá bom, mesmo assim tá bom, não é problema, cadê o resto, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cadê, deixa eu ver, até se eu mandei vir mesmo, será que eu não me enganei, ah, olha aí, o imbecil do Lorde Brian, de novo, fazendo das dele, né, tá aqui, caramba, como eu erro, nossa, tá aí, agora vem, o cara fazendo a análise dele aí, chegou, 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 outra fêmea, e aí, como é que vocês não vão andar, é uma bomba, já ia falar, pô, tá bugado aí, os viveiros, mas essa aqui andou, tá indo pra onde, tá indo pra onde, tá indo pra onde, 87% também, chegou o macho, o macho tem sido muito maior, não, esse aqui é o macho, é o macho, não foi muito maior, diferença de tamanho, bem pequena, e tá ferido, vamos lá de novo, chamar o veterinário, estão aqui, os dragões de Komodo, chegaram aqui no Zoo, queria que eles viessem aqui pro sol, pra gente ver melhor, aí o veterinário, vamos com ele, vamos ver ele tratando aí, do dragão de Komodo, hum, tá doente, tá ferido, vem com medo, pronto, lá vai, foi, tô vendo a comida chegar, os dragões de Komodo se deram bem, porque tudo é aqui, é rapidinho que tudo chega, cadê, cadê o cara, tá indo lá pro veterinário, veterinário, aqui do lado, tudo aqui, vamos entrar, vamos entrar, entrou aí, tá aqui, paciente aqui, olha aí que doideira, fez nada, nem encostou nele, e ele já tá curado, foi em terapia com a mente, foi com a mente que ele curou, ele, na verdade, ele é um mágico, não é veterinário, e galera, abrirei novamente votação, pro próximo animal aí, a entrar no nosso Planet Zoo, já que os dois animais que perderam, é o urso pardo do Himalaia, e o urso cinzento, da América do Norte, então são esses dois aí, que vão disputar aí, a vaga aí, no próximo episódio, urso pardo do Himalaia, ou urso cinzento, norte-americano, espero que vocês tenham gostado aí, do vídeo, no próximo episódio, eu vou mostrar um pouquinho mais, aqui, o dragão de Komodo, e tudo mais, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, e até a próxima, valeu!